... que a gente possa falar... Você é o nosso virtualista aí, viu? Eu gostaria de colaborar de forma mais efetiva, mas tem essa questão do PMAI agora que é a nossa parte pra eu encabeçar isso aqui, eu vou ficar devendo. Marcelo... Valélie? Não, nós o plano municipal de áudio. Nós temos a Valélie e Marcelo. A Alda que é titular. A Alda que é titular, é o seu suplente da Alda. O que é? Não, mas ela não está aqui na comissão. Marcelo é... Ela é do duplo gestor. Não, mas ela não está hoje, mas ela quer participar. Ah, foi. Aí tudo bem, mas aí eu acho o seguinte... Eu só titular a suplente dela. Tá, ela não está aqui na minha relação aqui. Na hora que eu falei, você não falou nada. A Alda não está em outra não? Ahn. Ela topou participar, beleza? Então a Alda aqui também, né? Vocês vão... Não, mas eu acho o seguinte. Fica você por enquanto... A Secretaria do Planejamento está aqui, está perto da gente. Ela não estava muito, né? Na próxima reunião eu tenho uma diretora de... No final do ano passado. E tem essa parte da limitação de uso a partir de cotas. Então a gente poderia dar uma olhada. Essa é a questão da Alda do Sr. Gustavo. Eu acho que vale a pena conversar com a Adriana. A Adriana, ele está fazendo essas leis de doação ali. Vamos ver. Ela vai preservar isso aí. Daqui a pouco eu nem vou te dar. Você está doando alhas? Tu viu que o negócio faz um sabo pra mim, não? Eu lembrei agora. O grande problema dele é a falta de área. Aquele que produz blocos de construção civil, usando 50% de... Passa por licitação hoje, até doação. Eles estão começando com o prefiro. Eu ligo o partido da casa. 50% do seu fórum. Chegou um papo, Afonso. É a Adriana agora. Tem possibilidade nisso? Porque eles doam. A doação é limitada a uma licitação. É mediante. Não é mais como antigamente. Ah, vamos doar pra tal. Ela faz o projeto da empresa e vamos doar pra ela. Não. Tem que fazer uma... Montar disposição para as pessoas apresentarem projetos. Interessante. Ótimo. Beleza. E aí... Esse projeto é interessante. Eu acho que é. É interessante. É bom vocês saberem. Essa pergunta... Tu prefere? Você pode colocar no seu site. Eu também não quero botar a mão para os cantos. Eu sempre quero ter um pouco de cuidado. Mas nós fomos visitar uma empresa ontem, né? Que tá fazendo blocos que são... Na construção civil. É, na construção civil, né? Blocos e cimento. Blocos e cimento. Mas misturados dentro dele... Isopor. Não só areia, é o isopor. É. 40% a 50% de bó. É, né? É. É 40% a 50% de bó. Ali na BR, né? É. É, né? É. 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 Ele estava começando, ele estava adorando. Veja bem, há uma forma de tirar isso no hotel, no hotel em Joinville, que contratou para todo o hotel, para a Ponce de São Dando. Então, mas ele está chateado, porque ele está chateado, mas ele não tem apoio em nada. Sérgio, Sérgio. Agora temos atestado da qualidade do produto. O hotel em Joinville, ele faz com 7 quilos, o peso daquela coisinha. Não, mas ele fez para Joinville por 4 e menos, chega a 5. Por quê? Então, ele faz conforme você quer. Joinville, lá então, pediu para ser mais leve, não sei o quê, ele fez menor, com a mesma qualidade. É só um processo artesanal. Eu trouxe algumas peças na época, eu trouxe as peças na mistura, o senhor viu, eu acho. É uma máquina que faz a mistura, depois tem uma prensa que molda. Está ali fora, os bolos. Eu sou o que você que trouxe, o que eu quero fazer. Então, nós vamos tentar ajudar esse cara. É interessante, não é tentar ajudar esse cara, é ajudar. O primeiro passo é a justificativa. Estamos já há uns dois anos, não é? Não sei se eu fiz o risco, não é, não sei se eu fiz o risco. Então, para ele, eu seria a questão, não é? Não é significável. Já, né, a questão social, e tal, e sobretudo também a questão ecológica. Ecológica, o principal, o senhor ecológica. E, Leal, você tem o custo bem mais barato, bem mais barato. Mais de 150 reais. Eu fiz um burro que eu gastei 1 mil lá atrás, né? Se eu tivesse feito com ele, eu teria gastado 6. Além do que a questão dele durava um par de tempo. Então, está, né? Está feito isso. Então, por hora, fica isso. Vocês, como comissão, podem fazer marcar uma próxima reunião já. E aí eu vou cobrar das outras reuniões. Mas aí, Valério, em diante desses levantamentos de dados, essa situação, aí depois se tiver isso na mão, aí sim, agindo uma reunião. A chave que a gente ia... É, nós temos reunião do dia 20, no grupo gestor. Ah, então no dia 20 vocês marcam. A gente pode conversar. Essa reunião do grupo gestor, ela vai reunião com todo mundo. Geral. Com todo mundo. E uma das coisas vai ser o seguinte. Qual é a horário que você vê que sofreu isso? 10 horas da manhã. 10 horas. É, bem, já vejo. Uma das coisas. Na RECB, vocês já vão apresentar alguma coisa do que vocês já estão fazendo como grupo, tá? Como equipe. Deixa eu já colocar. Não, mas já apresenta que vocês sentaram hoje. Que vocês estão fazendo mapeamento. Informar. Pelo menos informar. Depois, mais adiante, quando tiver resultados, está o Pabllo e se apresenta também. Vamos fazer uma ata de cada um que a gente será. É interessante, mano. Acho que é importante para vocês ter uma ata aí. O Fernando é bom para isso. Está de gravar. Já fosse eleito secretário, já faz uma ata de ponto de discutir. Já está. Já está. Deixa eu fazer uma consulta a vocês. O Leandro falou que era um tomba-mir. No Conselho de Cultura, nós temos um grupo que está encarregado, quando eles avançaram nisso, de estudar a lei do tombamento. Nós há um ano, mais um ano, um ano e meio, já estamos aí com um material que recebemos de várias partes, do município brasileiro. E também fizemos um encontro com o pessoal do IPAM em fevereiro, em Laguna. O pessoal de Florianópolis esteve aí. E eles nos orientaram, essa é a comissão do Conselho de Cultura que a gente teve com eles, e eles nos passaram um material que chegou agora, recentemente, faz 30 dias que chegou, 40 dias, um material sobre isso. Material, livros, leis e tal, certo? Então, essa equipe está trabalhando. Está o doutor Varmutti, está o Amadil Vitoretti, está uma representante da Raquel lá da Secretaria de Cultura, e estão trabalhando em cima disso. E eu pensei que esta seria mais uma equipe do núcleo gestor, porque não faz sentido ficar lá no... Eu acho que envolveria mais do que ficar só como um grupo, uma equipe que está lá no Conselho, e o Conselho, claro, o Conselho pode apresentar isso no núcleo gestor, mas eu acho que ela poderia ser uma equipe mais operacional, para poder sentar mais como essa que fazia. que ela poderia ser também, né, uma equipe, ou pelo menos apresentar, nós podíamos pegar alguém que é do núcleo gestor, uma ou duas pessoas, para estar junto nesse grupo. Aí seria uma equipe de trabalho também, quando assim... Mas a equipe está estudando as possibilidades de tomamento de... É, 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 não só a possibilidade, a lei. A lei, a lei, a lei. Porque essa lei de tomamento, eu acho que ela abre muita coisa para te buscar recursos federal, até... Eu acho que nessa questão do meio ambiente, eu acho que é interessante, porque o meio ambiente tem dinheiro. é só tu criar um projeto, fazer, tu toma aquela situação ali, tu faz um projeto de um parque ali na gente, já vem retornos ali, cara. A minha pergunta a vocês é se, de fato, então, essa equipe, né, poderia ser também uma equipe considerada como em torno do núcleo gestor. É isso, não só a questão... Dá mais, eu diria, dá mais responsabilidade ao grupo... Eu acho que é importante, porque todo mundo fala, tem o que tomar. E que isso é o que tomar? Agora, quando eu quero provar essa casa aí, ó, todo mundo gritou, a imprensa falou, tem artigos aí escritos, e aí? Aí, o secretário até falou numa reunião aí, de que no Conselho de Cultura está se fazendo isso, está se discutindo, até citou o nosso nome natal. Bom, tudo bem, Conselho de Cultura, mas o Conselho de Cultura não tem, né, vou dizer assim, como é que eu diria, a legalidade, né, isso não é ele que deve, claro, brigar por isso, como já está propondo, há dois anos já está discutindo isso, né, e levantou-se a coisa, agora, isso tem que ser inserido no núcleo gestor. Isso só vai ser... Porque tu toma, essa questão, não é só áreas culturais que tu toma, que tu faz esse negócio, tem todo um outro tipo de... Tem uma experiência na cidade, porque a coisa é de interesse, uma hora é de verificar isso aí, lá, e o que implica... Aquilo que você falou ali lá em cima, não é uma área, né, mas pode ser tomado o valor histórico daquilo, daquilo... Aquele espaço ali, a questão dos...